Quando a noite cai Que mulher, que mulher Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro Mas o que você não sabe, é que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu te amo, te quero, te adoro Vivo no Pene Eu te amo, te quero, te adoro E por o pene